Fala Eu tenho a saída, Awala, por saudade de Awala Awala, eu tenho a saída, chegou, com os preços baixos pra você, Awala 35 reais, Awala tem Esse aqui, 35 reais? Isso mesmo, Awala Awala diz, Awala informa que o valor tá baixou E agora é só você chegar aqui na loja da Inês, Awala Box 28 e 29, aqui no Shopping Não, na galeria, cheers Vem pra colombia, aqui você é essa bacia com metade da melancia E esse aqui, quanto, Guilherme? Awala, 35, Awala 35 também? 35, nem mais nem menos E a blusinha aqui, quanto? E o top é 10 reais, Awala Top 10 reais É o top daquela meninha É, a Simone Chimari usou Aí todo mundo comprou, Awala Simone Chimari, todo mundo comprou, Awala E esses aqui em cima, quanto? Menino, esses ali, tá 35, amigo 35 35 também Ah, não, vai ser 40 reais por topzinho Topzinho, 10, 8, 25 Ah, tá Então aqui é individual, né? Eu vou fazer 35 na capada, Awala É? Ah, bacana Vamos ver o que mais tem aqui na loja É do chão até o teto, tá cheio, Awala E esse aqui quanto? Esse 10 reais, Awala É uma saída Toda já cor, mais já cor do que arco-íris, Awala Esse também, né? Também 10, Awala Ah, legal Tem longo, curto, aberto, fechado Toda já cor Desculpa Mais já cor do que arco-íris Esses? O posto humano estimado fica mais fácil, Awala Top também E de cabeça pra baixo E de cabeça pra baixo A Awala Bom, aqui é no Shopping Tears, tá? Na loja Que loja aqui é mesmo, Awala? É a loja 28, 29 do Shopping Tears 28, 29? É, Inês Tricô Inês Tricô, tá O chão até o teto tem toda a cor Vamos ver esse aqui, quanto, Awala? Esse 35, menino 35 também Awala Legal Aqui? Também 35 35 Tem os curtos que são 30 Ah, tá Os curtos 30, 30 reais Sim E esse Esse é a amarelinha aqui? 30 30, menino 30 reais Awala Ah, então legal 10 reais a saída longa Deixa eu mostrar esse aí também Dormeio, dormeio, deixa eu pegar um pacote de cor Isso é saída longa, né? Isso Quanto? 10 reais 10 reais Eba, a cornobinha aqui na loja 10 vezes, Awala Awala tem, Awala diz, Awala informa Awala Salamaleiro Vem pra cá Qual foto você quer? Olha aqui Que coisa? A menina usou, todo mundo comprou Awala Ah, vocês tem esse aí também Awala Esse aí quanto? 25 25 Estourando no Instagram Awala Todas a cor É, então é isso Bom, pessoal Deu pra vocês conhecerem mais uma loja Aqui no Shopping Tears É o Terry Brás aqui Um abraço Awala Eu tenho a saída E você Estamos esperando aqui Vem pra cá Awala Tchau 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 Tchau